A Jura say, if I take one, no never one Galera, pra quem não sabe, é Splintered Jones, tá agora meu novo Duel Zenon Para os futuros campeonatos A ideia é a gente ganhar cerca de 45 campeonatos por dia Vambora É, não é certo Matei um Não, esse skate aí pra mim tá mais raro que... Já double barrel Já double barrel, não encontrei nenhuma vez Nenhum dos dois O cara tá onde? Taquei peido, é meu, é meu Dei 10 Boa Pega lá Nossa Filho da mãe, velho Oh, dá pra editar essas construções aqui, mano Mano, eu fui amassado Quase Taquei peido nele, ele tá fedendo Tá fedendo Ele tá com um de vida, ele tá com um de vida Literal Batei Ah O barfelo é a tal da idiotice Ah, na moral Pô, será que é só eu que gosto de deixar o cara reviver pra me matar o cara voando? Esse povo não tem disso não Esse povo não é raiz não Eu faço É mais que... Nossa Oh meu Deus Ferrou Vou botar pra dançar Nossa, olha como eu tô bigotinho Tá com uma roquetada nele Dá uma roquetada Aqui eu sou gênio Aqui eu sou gênio Olha esse ator genial Zeno Eu sou gênio do jogo Olha meu chat Olha meu chat mandando gênio com o Jota, mano Pelo amor de Deus Galera, vamos estudar um pouquinho, galera Que isso Reprovar em português umas 20 vezes Você é fluente em inglês, Zeno Mas não é Ô, pior que eu não tenho um shield pra te dropar, mano Eu não tenho um shieldzinho Meu Deus Não, se ele atirar aqui em mim agora eu morri Eu não consigo descer Ele já me viu Lascou, foi tudo Olha, olha meu plano milionário Olha meu plano milionário, ó Ele veio de mim Aí eu já taquei o que nele? Eu vou tacar uma roquet na cabeça dele Ah, uma espinha Morreu Ok, tudo bem, tudo bem Fupiques 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Oh, é Oh meu Qual é a morrinha? Uh Eu sou o Bazookay Eu sou o Cabrel Os dois são o Sniper Tá, tô só fazendo um fakezinho aqui Ó, tô dando um tiro pro alto Ele vai cair no Kickbyte O que é isso? O que é isso? Toma, que bom Saído daí? Agora tá perigoso Você que tá perigoso Guarde O que? O que? Matinho Guarde Guarde Rapaz Rapaz Um SP, um SP Não, vai atrás do Zeno Não Ah não Uh Aí foi sacanagem Não, agora ele vai falar pros amiguin Que ele matou o Zenon na escola O seu rover O nosso rover Que saudade Meu Deus Meu Deus, ferrou Tem cara aí? Tem Ah, ele parece um cão chupando manga, Zenon Você já viu um cão chupando manga? Meu cachorro chupa manga Sessenta e oito Ai, ele tá querendo me tacar negócio Ele me tacou a roqueta Ah não, é brincadeira essa merda Ah, mulher Gênio Gênio Tu é louco Tu é maluco Meu Deus do céu Ai, valeu Eu matava, tá? Eu matava, tá? Acho que pra isso aqui era controle, galera Vambora Agora a vitória vem Eu tenho muita fé Bora, minas matreira Calma aí Calma aí, ó Vai mesmo Não, calma aí Não acabou não Você acha que acabou? Fica tranquilo Acabou não Acabou de começar Foi com aquele negócio que vai linguiça Olha o cara Como é que é o nome daquele negócio que vai linguiça Feijoada Feijoada, mano Já comi feijoada com... Com... Com laranja e com... Olha o Zeno, rapaziada Bora aqui, ó Dos X Botei no chão Vencei Meu Deus do céu Ai, esse cara jogando Ai Que isso, cara Cara, essa arma é nojenta, mano Qualquer animal consegue jogar com essa merda Ah, não Olha isso, cara Arrozinho puro, pô Pô, arroz puro Não, não Acho que deve ter mais coisa Vou caçar aqui Ah, tá de sacanagem O tio da mani Olha só Olha só, cara Quebrei a moeda dele Nossa, ele tá te amassando Olha só, cara Olha só quem tá amassando quem aí, ó Por quê? Você morre E aí 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 Por mim eu só comeria o bife tá Opa Tem cara, você tá? Não sei, eu não tenho nada Tem um cara aqui que veio de hoverboard 35 em 1 Nossa, você tá morrendo Sério? O cara tá aí? E o idiota do amigo dele tá como? Lá em cima da montanha você não adiga Vai cagar, velho Tô chegando Ele tá só aqui Ele tem uma vantagem Ele tá no raio 100 65 no Travis Vou matar ele Matei 200 200 Não, eu tava vendo uns casos ali no Twitter Que vai ter martelo Vai ter tetelo Tetelo Bom, o martelo é legal, hein? Eu tô ali nos caras, hein? Com a vontade, pode ficar Cara, eu vou dar uma desgolzada HS Ai, se pegasse Que é outra Ai Não pega Não pega Deu certo? Deu certo? Tô subindo O que é outra Mas tem que ir no botão Tô indo aí Dos aí Meu Deus Tô indo aí. 200! O cara sabia que eu sou um dos maiores jogadores sniper do universo? É, eu sou o maior. Se nega essa play. Nossa! O cara se pegasse eu mudava o meu nome. Aonde eu te rio? Ferrou. 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 Ah, não. Ferrou. Que é isso? Gente, o que é isso? Tá, tudo meu. Legal. É, vai ser um cenário. Sai. Achei que eu queria te pegar, Mac. Que é isso? É, eu tô deixando. É, eu tô deixando. Uh, torreta! Ah, meu amigo. Eu lembro desse negócio. Que eu vou dizer, não. Foi na nave. Não, não é possível. Que eu vou dizer, não é possível. Os meninos tá com o pacote, dentro da mala, botando posse. Morri. Vai lá. É, se botou pra dançar. Meu Deus. Corre, pera. Seja feliz. Morra por perto. Ah, era o último. Era o último. Nós não sabia, mano